Música Hoje desvendaremos todos os mistérios de Iron Keep Do lado da primeira bonfire de Iron Keep existe uma Human FG na rocha com lava Do lado da ponte quebrada pulando pelas rochas com lava usamos a magia Flash Switch para diminuir o dano do fogo E na última rocha uma bonfire A7 que tá ali guardadinha Nesta área obtemos a Iron Keep que abre o inferno dos calanguinhos em Forest of Fallen Giants Indo pela direita encontramos com o Mage Hold of Lanaphir Além de alterar algumas características de nossas magias em troca de itens Ele venderá Jaxter 7 e o Bandit 7 O anel Curse Bite Ring que aumentará a nossa resistência ao Curse E os consumíveis Human FG, Green Blossom, Black Fire Bomb, Charcoal, Pine Resine que aplica fogo na arma da mão direita Repair Polder, Rusted Coin e algumas pedras especiais e também a Fragrant Branch of Yore E as magias Soul Arrow, Great Soul Arrow, Heavy Soul Arrow, Great Heavy Soul Arrow, Fall Control, Dark Hail e Dark Storm Lembrando que no New Game+, ele nos venderá também a armadura do Dragon Hider Voltando e subindo pelas escadas No corpo uma Farros Lockstone Na parede próxima uma passagem secreta que nos dá acesso a uma balestra que podemos usar para matar os inimigos da próxima sala Puxando esta alavanca a segunda parte da ponte irá abaixar Girando a válvula o fogo da sala se extingue Dando passagem para o corta caminho que podemos fazer para pular o boss opcional Smelter Demon Pulando para a direita depois da ponte no baú Encontramos a espada Zui Hender E pulando para a pequena plataforma ao lado obtemos a Duel Ember Que deve ser entregue ao ferreiro Macduff em Lost Bastion Para que o mesmo possa encantar nossas armas Subindo a escada, usamos uma Farros Lockstone no mecanismo Liberamos uma água que aumenta a nossa resistência ao fogo Pois nosso pezinho vai ficar molhadinho Neste corpo do pilar, uma Large Soul of a Nameless Soldier e uma Red Leech Troches E do lado oposto, no mesmo local ainda Um baú com um Life Ring mais um e uma Twinkling Titanite Antes de enfrentar Smelter Demon Podemos sumonar Lucat e a Ofmirra Para nos ajudar Após matá-lo acessamos a fogueira e pegamos o Porcent Shield E cinco Flame Butterflies no baú Voltando à arena do Smelter Demon Temos uma segunda batalha contra Depursuer Derrotando-o, adquirimos o Ring of Blades mais um Que aumentará ainda mais o dano físico de nossas armas Para pegar o item do primeiro baú é recomendado usar o Flame Quartz Ring Usar a magia Flash Switch E alguns itens de regeneração lenta Como as Life Gens e o Elizabeth Much Rooms Neste primeiro baú achamos o escudo Fenix Parma Belo escudo, ótimo escudo Usamos uma Farro Lockstone e neste mecanismo acessamos a área de Belfry Luna Mais uma fogueira é acendida Encontramos os seguintes itens seguindo por aí Thunder Quartz Ring mais um Três Simpleton Spices Seguindo pelo telhado Depois da Mist no baú a magia Immolation Na sala abaixo do corpo Uma Human FG E uma Triclops Snake Throaches E por fim chegando de volta a Iron Keep Uma passagem secreta na parede se revela Com dois baús Onde pegamos a Black Knight Great Sword E no outro baú A Protective Chime E o escudo Grand Spirit Tree Shield Para conseguir pegar o item do segundo baú Fazemos a mesma estratégia do primeiro Só que agora pulamos desta plataforma Usando o Silver Cat Ring Que diminui o dano das quedas E nele pegamos a Chaos Storm Uma bela piromancia E do outro lado uma Fire Siege Puxando esta alavanca Agora é possível subir uma escada E logo avistamos um Mimic Matando-o pegamos a Lightning Winged Spear E a Dark Armor Continuando o caminho da escada Outro baú com 10 Destructive Arrows Subindo a escadinha Mais uma Farros Lockstone Usada na parede para liberar o líquido ungido Do Valdemiro Santiago Logo após isso encontramos três Knights Matando-os No baú pegamos uma ótima arma O Black Knight Great Axie No outro lado no corpo estendido Uma Simple Tom Spice Caindo pelas Mini Pontes Mais itens Cracked Head Eye Orb E uma Torch E depois chegamos até um Caldeirão Onde pegamos o Covetous Gold Serpente Ring Que vai nos dar mais sorte Para cair itens bons dos nossos inimigos Um pouco antes de chegar no Old Iron King Subindo estas escadas e acionando a alavanca Fazemos com que as estátuas que soltam fogo Simplesmente Cessem Além obviamente de encontrar a fogueira Mais próxima ao chefão da área E terminamos por aqui Mais um vídeo Apoie o projeto Clique no gostei Adicione este vídeo aos seus favoritos do Youtube Deixe seu comentário Se ainda não é inscrito no canal Se inscreva para receber notícias Sobre lançamentos de vídeos Este foi mais um episódio da série Segredos das áreas de Dark Souls 2 Simplesmente E ainda queira ApoieFox E ainda queira